Estamos de volta com o Pop Bola e é hora da gente escolher o Sinistro. O Sinistro no final de semana. Sinistro? Sinistro. É muito sinistro. Prevcar, né, Calheiro? Prevcar, melhor proteção veicular do mundo, do Brasil, de tudo, cara. Pois é, a Prevcar chegou aqui na Rádio Mix. Proteja seu veículo contra roubo, furto, incêndio e colisão. Reboque 24 horas em todo o território nacional. A Prevcar tem mais de 13 anos no mercado, oferecendo o melhor para os seus associados. Siga nossas redes sociais, Prevcar Alto, ou ligue agora. Atenção para o telefone, 21-982-460013 ou 2697-0610. Vamos repetir aqui o telefone do WhatsApp. Repita. 982-460013. Liga agora! 982-460013. Liga agora, fala o Pop Bola, o seu Pop Bola vai se dar bem. Vai se dar bem. Que é Prevcar. Você e seu veículo totalmente protegidos. Prevcar. Eu vou no Keno, foi sinistro o Keno. Keno, sinistro. O Martinelli jogou muita bola também, né, cara? Keno, seu voto aí para o sinistro da hora. Cara, olha aqui. Primeira coisa, eu poderia até votar, porque vai passar aí o número do telefone. Tá passando o número do telefone aí pra quem vê. Tá assistindo, passando o número do telefone. Você liga agora. Liga, mexe agora. Liga agora. Agora e coloca Pop Bola, Pop Bola. Fala lá, Pop Bola, que tu vai se dar bem. Mas eu vou dar o sinistro, que é o seguinte. O sinistro é o treinador que pode chegar para salvar a nossa pátria. Ele vai ser sinistro. Eu não sei quem é exatamente. Pode, deve ser um argentino lá. Você faz um pedido em oração. Não, não é. Mas ele vai chegar e vai salvar a pátria. Pode ser o argentino. Pode ser. Deve ser, inclusive, o argentino. Ao que tudo indica, é o seu Gustavo. Eu acho que poderia ser Celso Ruti. Não, tá maluco. É Gustavo, como é que é o nome? Alfaro. Gustavo Alfaro. Vai chegar para salvar a nossa pátria. Se não for ele, será o outro qualquer. Mas é ele que é sinistro. Porque salvar o time do Vale do jeito que tá bem coisa tem que ser sinistro demais. Cara, eu não gosto de votar em atletas de outra agremiação. Sim. Outro clube, né? Eis as notas. O goleiro do Botafogo, o tal do Lucas Pé, é um baita do goleiro. O cara fez um defesaço. Esse maluco aí, Alô Diniz, precisa ser convocado para a Seleção Brasileira. Deixa o Fábio quieto aqui no Fluminense. Mas o Lucas Pé aí merece a convocação pelo futebol que tem jogado aí nesse Campeonato Brasileiro. Muito bom goleiro. Tem futuro aí na Seleção Brasileira. Ele fez uma defesa de salão, como bem disse o Lopes, no segundo tempo. Tava 0x0 ainda. E o jogo seria diferente, com certeza. Que é o goleiro? É, que é bonitão ele. É, grande, né, cara? É, um bumbum bonito. É, é, é. Tem a amiga, a Aline foi assistir o Crystal Palace e Botafogo lá em Londres, foi com uma amiga que não gosta de futebol, né? Sim, gostou dele. Ela foi lá só pra ver o bumbum do Lucas Perry. Lucas Perry. Lucas Perry não, Perry. Ficou atrás do gol, ele anda admirando os glúteos do goleiro do Botafogo. É tipo Hulk, ele. Eu não sei como é que é ter um bumbum bonito. É, você não tem, né? Você não tem um bumbum? É. Não é questão de ser bonito, Ofeio. É questão de ter ou não ter. Eu não tenho. Preve cara alto, meu amigo. Preve cara alto, a melhor proteção veicular do Brasil. Vai lá, liga, liga, liga e se dê bem. Lope bola!